Se você perde o controle no jogo, você recomeça. Se perder na pista, você pode morrer. Quem é o melhor piloto pra você? Acho que é o Rory. Eu destruo ele em uma volta. Ian, só sabe jogar videogame e viver nesse sonho de carros de corrida. Pai, você sempre falou pra gente fazer o que a gente ama. Sabe quanto custa um carro de corrida? Olha em volta. Esse não é o nosso mundo, filho. O que é isso? Um campeonato. Os melhores jogadores de Gran Turismo do mundo. E a chance de competir numa corrida profissional. Cara, isso é sério. Isso é sério. Não, foi mal. Você acha que vai pegar um moleque que joga videogame o dia inteiro e botar num foguete que chega a 320 por hora? Ele vai acabar se estrupeando. Não vai dar certo. Pelotos de corrida não são atletas de elite. Eles são uns gamers esqueléticos. É aí que você entra. É isso aí, vamos lá. Deve ser uma experiência nova pra vocês, mexer as pernas. Você vomitou no meu gramado. Durante a corrida, a temperatura do cockpit pode chegar a até 60 graus. A força G é o dobro da que os astronautas sentem na decolagem. Não dá pra fazer nada. Aí, você ganha mais pontos por isso no jogo? Nossa senhora. Essa história toda é loucura. Mas de todos os nerds sedentários que você mandou, esse daí é o melhor. Conseguiu. Bem-vindo à equipe Nissan. E agora? Próximo nível. Os outros pilotos vão odiar você. Opa! Cara, qual o seu problema? Faz parte do jogo, isso aqui é corrida. Se você perde o controle no jogo, você recomeça. Se perder na pista, você pode morrer. Eu conheço essa pista. Já corri nela mil vezes. Estou gostando de ver. Mas eu não vou parar agora.